Um jovem de 19 anos foi morto com um tiro na cabeça ao fugir de ladrões de celular. Este pai de aluno levou dois tiros porque se recusou a entregar o aparelho para uma quadrilha. O crime foi na frente da escola do filho, que assistiu tudo. Há um ano à frente da primeira delegacia especializada em fraudes financeiros, a delegada Nayara Duque viu um aumento significativo nos casos de roubo e furto de celular com o objetivo de usar o aplicativo bancário da vítima. O aumento veio justamente a partir da criação do Pix. Esta semana, a delegacia que pertence ao DEIC identificou uma quadrilha que, a partir de um celular furtado, fez empréstimos, transferências e até abriu uma nova conta para roubar quase 100 mil reais do aplicativo bancário da dona do aparelho. Daniel Gomes de Oliveira foi indiciado por furto e associação criminosa. A polícia acredita que este homem emprestou a própria conta para pulverizar parte dos 100 mil reais roubados. A pessoa que empresta, então, a conta, ela vai responder pelo crime principal. Se foi um latrocínio, ela vai responder pelo latrocínio porque a conduta dela foi concorrente. Ela contribuiu para que o valor, a obtenção da vantagem ilícita tivesse êxito. Então, se for um estelionato, qualquer crime, então, que for o principal, ela vai responder concomitantemente. Vicente, só na capital paulista, em 2021, foram roubados 107 mil celulares, um aparelho a cada cinco minutos. Hoje, a maioria destes aparelhos roubados ou furtados vão parar nas mãos de criminosos especializados em invadir contas bancárias. Golpistas que compram o celular direto das mãos do ladrão. A principal orientação em caso de roubo ou furto é avisar o banco e também a operadora de telefonia celular. Assim como nas redes sociais também, fazer um alerta. Se por acaso tiver alguma solicitação de dinheiro, que não é a pessoa que está falando, e sim um criminoso por trás daquele perfil. Só nos últimos meses, a Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC identificou e prendeu centenas de pessoas envolvidas com furto mediante fraude financeiro.